Não, agora a gente vai ter que ir um pouco mais Eu tô tentando, agora eu já me perdi de volta Eu achei que eu sabia alguma coisa Eu achei que eu sabia alguma coisa Redcast Pills Vocês precisam me explicar Eu tô muito confuso A Redpill precisa ser corrigida Tinder é Blackpill Balada também Esse é o erro do Bluepill Meu Jesus Vamos lá, a Redpill precisa ser corrigida O Henrique Alexandre mandou assim Aulas, tenho 30 anos E vejo Tem 30 anos e tá levando isso aqui a sério, meu amigo O Brunão falando e me remete a diversos períodos da minha vida Porém, não tenho perguntas Todas já foram respondidas maratonando os vídeos desse cara aqui no YouTube Forte abraço, Brunão Qual o nome do brother? Henrique Alexandre Henrique Alexandre, abraço aí, brother Tudo de bom aí pra você e pra sua família Sucesso aí Boa da hora Deixa eu ver aqui Redpill não é pra ser o ideal de vida E sim um manual de... Eu quero que vocês reparem Na expressão do meu mano aqui Na hora que ele ouviu o Redpill Saca só Vamos meter o metaforando aqui, ó Deixa eu ver aqui Redpill não é pra... Ó Tá ligado? Falou Redpill, o assunto mudou completamente Redpill não é pra ser o ideal de vida E sim um manual de sobrevivência Refletindo Cara, concordo até certo ponto A Redpill precisa ser corrigida, né? É o que eu sempre falo Não é uma verdade completa que você tem que... Não é uma religião que você abraça ali, é isso? A Redpill precisa ser corrigida Tá, eu creio, ó Não é religião, mas eu creio Tá, ó Pegou no pulo, meu querido Tá se entregando já, mano Só que assim, cara O que eu considero é que... Eu acho que ela é muito acurada, assim, velho Até onde eu noto no meu dia a dia Eu sinto que ela é muito acurada Mas eu não me deixo levar completamente Redpill versão 2 Ela é um guia, um direcionamento, né? Ela é um guia Ela é um guia Ela precisa ser criticada E tem muitas falhas, assim Que a gente precisa apontar E sempre que possível Apresentá-las pra galera A Redpill... Ninguém que bitolado Achando que é só isso A minha vida tem que ser assim E pensar E mulher é tudo terrível Meu Deus do céu E o homem é assim Senão não é por aí, né, velho Um segundo de lucidez? Eu acho que a Red Deve ser... Perceber que a Redpill odeia mulheres? Precisa ser descoberta ainda Ela é uma coisa muito nova Ninguém sabe Ela não tem... A longo prazo, né? É, cadê o Red a longo prazo? Não tem Não tem, lógico Porque vira adulto As biografias pra gente ver Dos caras Red Uma geração... Não existe virar adulto Então a gente tá descobrindo Muita coisa ainda Nós somos a primeira geração E normalmente Sempre tem uma primeira... Uma primeira, digamos Onda de alguma coisa Pra depois ter um aperfeiçoamento Pra ter um desenvolvimento Então talvez Daqui... Daqui um tempo As pessoas não sejam mais monogâmicas Ou daqui um tempo As pessoas estejam voltando Pra monogamia, por exemplo Então O que você falou É um ponto importante, cara Porque é justamente A gente tem a mentalidade A missão de entender Que o conteúdo Ele pode se aperfeiçoar E a gente Trabalhar pra que ele seja Aperfeiçoado É, ele tem que ser útil Por exemplo Entendeu? Qual que é a grande questão? Que a Red é útil A gente consegue Aplicar na nossa vida A gente consegue ver Por exemplo As pessoas dando Pelos relaxes dela Olha, eu era uma pessoa Assim assado E hoje eu sou uma pessoa diferente Por quê? Porque ela aplicou isso na vida Aplicou Quando de repente Parte do conteúdo Por causa de uma mudança De paradigma social Não for tão aplicável De repente a pessoa fala assim Ah, isso daqui me serve Mas de repente Parte do conteúdo da Red Fica meio obscurecido, né E aí a pessoa Tem que buscar uma outra forma Ou a Red se desenvolva Ainda pra uma Pra criar a Red 2 Terceira opção, por exemplo Que a pessoa pode ter Isso Sempre entender Que ela vai mudando E trabalhar por essa mudança Não estagnar E deixar isso que tá aqui agora Exatamente É, brother Eu considero que seja Não tendo uma melhor Definição Uma filosofia de vida, né, cara É uma A gente pode chamar também De uma ciência Enfim Um conjunto de ensinamentos Que tá sob evolução constante Mano, tem muita coisa Uma ciência Cada hora aparece um A Red Pio é uma ciência Um argumento Alguma coisa assim Que mexe de forma fundamental Só que uma coisa Que a gente ainda não tinha pensado Um outro ângulo de visão Isso Então é uma coisa muito nova Que vai se desenvolver E a gente, óbvio Sendo homens sensatos A gente tem que repensar Algumas coisas Ponderar Procurar evoluir Se afastar mais De determinados pontos E prerrogativas Se afastar de outros Mas é uma coisa muito nova, né, velho E óbvio que eu não sou a favor De você encarar a Red Como uma questão fundamentalista Assim, mano, tá escrito Os caras falaram isso e aquilo Pá, eu vou seguir aqui Ó, mano, isso aqui Cara, imagina Parece, tipo, hoje em dia A gente discutindo, sei lá As escolas de filósofos diferentes Imagina se no futuro Os caras, não, vão discutir Não, a escola da Red Pensava de tal forma Os filósofos redistas Acreditavam que Falou agora Sobre o velho É, nesse ponto O conteúdo evolui É, nesse ponto O camarada tem que ser Estudo a ponto de analisar aquilo De forma Fria e sensata Ver o que que se aplica A vida dele E o que que não se aplica Tá ligado Até onde também A gente comentou no começo Até porque as prioridades Apesar De haver uma comunidade da Red Existem Subgrupos, tá ligado Dentro dos subgrupos Existem os homens ali Os indivíduos E, mano, nossas prioridades Na vida são diferentes Tá ligado E esse vídeo aqui É um corte que rolou De uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir Integralmente as lives Que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa De passar lá Nos vemos no futuro